Olá, hoje estamos com o Jardim de Almeida, ex-jogador, técnico e por coincidência no pai. Pai, eu só mando algumas perguntas para você. Fala alto, pai. Não temos microfone aqui. Como você se tornou jogador de futebol? Por referência do meu pai, que foi atleta do seu avô. Foi atleta pelo Flamengo. E eu gostava, como todo garoto, jogava muita pelada, jogava futebol de salão no Flamengo. Mas não tinha, a minha ideia não era ser jogador de futebol, a gente estudava, era obrigado a estudar na minha casa muito, na minha casa sempre foi... A minha mãe, a formação não era obrigada a estudar sempre. A minha ideia era me tornar até médico, o meu sonho era ser médico. Essa pergunta que você faria. É, mas aí eu, como eu frequentava o Flamengo, né, ali do lado de casa... O seu bote de salão, né? O seu bote de salão. E lá no Flamengo, no campo, tinha um ex... Meu pai tinha ido para o Peru, né, e ex-amigos dele, ex-jogadores do Flamengo, cuidavam das categorias de base. Era o seu Bria, o seu Bria do Canegal, o seu Joubert. E eu acertei quando eu falei do seu Bria. E me viam lá e sempre, pô, vem pra cá, vem treinar com a gente. Pô, a filha me falava, a filha do Jaime está jogando no futebol de salão, joga bem. E me tanto me falaram que eu acabei um dia botando, nunca tinha pôr de chuteiro na minha vida, que eu jogava no futebol de salão e como eu morava no Leblon, jogava pôr de praia. O chuteiro, pra mim, era uma novidade. E na rua, né? É, na rua, pelado, agora é outro, né? E assim que eu acabei indo pro Flamengo, comecei a treinar. No início eu não gostava muito, achava meio chato aquela coisa muito forçada, né? Muito problema, eu não gostava do futebol como um lazer, como... Você sentiu pressão? Não, não, no momento. O que eu não gostava muito era esse compromisso de ter que fazer, treinar, essas coisas. Eu gostava de jogar pelada, de brincar. Foi nessa época que a sorte, assim, que eu conheci um monte de gente bacana da minha idade e tava entrando também no futebol naquele momento, foi por causa do Zico, do Wanderlei, do Xamburgo, do Cantarelli, Rondinelli, do Léo, pô, do Tandio Geraldo, tanta gente, Rui Rey, Fidel, Dudu, o Júnior um pouquinho mais na frente, quer dizer, então essa galera toda... A Cláudia aparece no fundo, Júnior! Essa galera toda, mais ou menos, de 15, 16 anos, foi quando eu conheci esse garoto, como eu, né? E fizemos aquele negócio de futebol, é uma panela, né? Fizemos uma panela, assim, no campeão. Aí começou a ser prazeroso estar com eles, foi prazeroso a gente começar a sonhar, começar a jogar no Flamengo, né? Que era uma coisa, sempre foi, né? Como aqui, é uma coisa grande pra caramba. Imensa. Imensa, pouca gente tinha oportunidade, e a oportunidade tava aqui na porta da gente. E acabei, você, a minha mãe cobrando sempre estudar, e aí tava cada vez mais difícil, porque futebol toma muito tempo mesmo, trabalhando na categoria de base, mas eu consegui terminar meu científico com 17 anos, foi quando minha mãe me deu um alívio. Foi também nessa época que eu percebi que comecei a treinar bem, jogar bem, era muito comentado no Flamengo, pô, esse garoto do Balon, filho do Jaime Balon. Aí comecei a tomar um gosto maior pela coisa. Mas em nenhum momento, assim, eu achava que fosse vingar lá na frente, sabe assim? Eu só achei que ia ser jogador de futebol mesmo quando, em 2074, foi quando o seu Joveme tava no profissional já. A gente tinha sido bicampeão de júnior, esse time que eu falei aqui, fantástico, né? Eu falei aqui, fantástico, né? Todo mundo conhece, porque a história bonita no futebol. Fomos bicampeões de carioca de junho em 72, 73. E em 74, quando a gente tava chegando, era um profissional, o Sr. Jovem falou que eu ia ser o titular do Flamengo. Aí comecei, falei, poxa vida, eu vou ser jogador de futebol mesmo. Porque quando a gente é garota, a gente sonha muito, mas não tem certeza. É, a gente tinha cobrança de cargas, né? E por que zagueiro, pai? Ah, o zagueiro foi a história até engraçada, assim, né? No sentido de, eu jogava de meio campo, sempre joguei de meio campo. E o zagueiro do Flamengo, do nosso time, era o Jorge Fernandes, jogava muito bem. E naquela época descobriu que ele era gato. O cara tinha idade... Explique o que é gato, pelo amor de Deus. Gato é quando o cara tem... Gato não é porque é bonito. Não, gato é quando... Quando a pessoa tem mais idade do que... Ela finge, entendeu? Ela tem 18, aí joga com o número 16, né? Ele tinha, na verdade, ele tinha dois anos de gato. Aí foi... Eu me lembro bem. E o nosso reserva tinha... Ele estava acima do peso um pouquinho. Ele tinha problema que engordava fácil. E como ele não vinha jogando, não estava... Aí nós fomos jogar e, pelo tempo, ele foi muito mal. Infelizmente, ele foi na parceira muito ruim. Aí no intervalo, o senhor Joveiro virou para mim e falou... Ele tirou do... É com você, cara. Você vai para a área, né? Falei, mas o senhor Joveiro... Eu nunca joguei ali. Falei, dá um passinho para trás. Foi legal. Passar pelo seu pai no inferno, não quer. Aí... É... Aí... Pô, Roberto e o Gabriel, desde aquela época até hoje. Então... A responsabilidade nunca tinha jogado. Aí eu achava que eu não ia jogar, né? Podia ser só quebrado no galho naquele dia. Aí a semana inteira, eu falei, não, você vai jogar... Mas, pô, Flamengo e Vasco não é responsabilidade. E foi aí que eu joguei esse jogo, Flamengo e Vasco. Foi um a um. E aí eu joguei. Aí, obviamente, eu joguei muito. Sim. Aí nunca mais. Ele é o meu descreio. Não, mas assim, não. Jogou, amor. Rápido, deu show. Esse dia eu joguei muito. Foi quando eu disse, esse dia... Aí, falou até isso, né? Esquece o Meicampus. E agora eu vou ser o quadro daquele nosso time. E foi a partir daí que eu virei exagueiro no fome. Uma amiga minha perguntou, você queria que eu tivesse sido jogador de futebol? Não, não. Não é que eu não queira. Nunca? Nunca me meti nas escolhas. Nem Breno, nem ninguém. Nem ninguém na família. Nem ser torcedor do Flamengo. Verdade. Nem nada. Cada um é o que é. A gente aqui em casa, eu e o Cláudio, a gente faz o que eu aprendi em casa, passar, saber, os valores de vida, essas coisas que eu passo para eles. E o resto é com eles. Eu não me meto, assim. Aconselho, lógico, a gente tem mais experiência de vida. Mas cada um sabe o seu caminho. Cada um tem sua vida. Cada um tem as suas experiências para lidar, aprender e seguir em frente. E quais são os times que você jogou no Flamengo? Joguei no Flamengo, joguei no São Paulo. Depois, na sequência mesmo, Flamengo, São Paulo. Aí no São Paulo eu quebrei a perna. E quando eu estava voltando, vim para o Rio, porque aí o São Paulo tinha sido campeão. Aí o São Paulo me prestou para o Botafogo para me voltar a pegar ritmo, né? Porque eu estava muito... Você treinou? Joguei no Botafogo. Chegou a jogar? Gente, eu não sabia disso. Seu Jair já jogou no Flamengo. Há pouco tempo. Eu vim para cá em julho, fui até dezembro. Caraca, eu não sabia disso. Eu vim para o São Paulo. Aí fui para o esporte, fui campeão no esporte. Cadê o Guarani? Aí fui para o Guarani. Nasceu em Campinas. Aí depois fui ao Santa Cruz e depois fui a Portugal. Quando eu voltei no esporte, eu já falei. Minha mulher foi andou. Cláudio, a nossa assessora vai ter um virtual. Já falei, mas... A última foi em Portugal, quando eu joguei lá no Farense. Tem que ser a Roca ainda lá? É, o meu último time que eu joguei foi no Farense. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu estava sem estudar, né? Eu já estava com 31 anos. E quando eu voltei para o Brasil, não tinha... Cheguei aqui em agosto, já estava no meio do Campeonato Brasileiro. Naquela época não tinha empresário, não tinha nada disso. Aí eu consegui o clube logo assim. Eu falei, eu vou esperar a final do ano para voltar a jogar. E como eu estava de bobeira aqui no Rio, assim, certo? Desde setembro. Aí eu resolvi voltar a estudar, porque eu já estava pensando em... E quando eu parava, eu trabalhava com o esporte, que é o que eu fiz a vida inteira. Aí comecei a... Eu parei para o pontinho, eu ficava duas horas aqui em casa. Ficava no quarto. Pedi para a Cláudia, se eles quisessem entender. E fechava no quarto. As crianças eram irmãs. É, e ficava no quarto. A cara lembra de você estudar. Vou ter que estudar. Aí no final do ano, em dezembro, eu falei, vou fazer o vestibular, mas assim, o vestibular para fazer como é que funcionava. E aí o Bahia, o esporte, me ligaram para vir jogar lá no fim de dezembro. Eu estava estudando a proposta e quando eu vi, passei. Passei na Faculdade de Educação Física, na Castelo Branco. Aí ficou essa dúvida de continuar jogando ou começar já uma nova vida, querer parar de jogar e me formar, me preparar para trabalhar no esporte do outro lado. Aí foi muito difícil para decidir, mas acabei decidindo e fui fazer minha faculdade. E aí nesse meio que tem essa pergunta, você já trabalhou alguma coisa na vida sem ser no futebol? Eu trabalhei uma época, época até quando eu parei a, parei a, tranquei a matrícula que vocês falam, né? Ah. E fui, aqui no Novo Leblon, tinha uma, em vez de jogar, tinha um time de futebol, de veterano, mais de 40, 35 anos, por aí. E a gente jogava toda quinta-feira. Eu tinha, nossa, jogava capejani, mas eu tinha, não tinha sorte. Capejani, Renato, vim morar aqui no Novo Leblon, goleiro, jogava, Eloy jogava. O tio Johnson, tem que falar nele que o tio Johnson é o clássico do Novo Leblon, ele que organiza a pelada. Eu tinha um grande amigo meu aqui, o meu grande amigo Johnson também, que é uma figura fantástica. Desde sempre nessa pelada. Desde sempre nessa pelada. E começamos, tinha o tio João Coca-Cola, o João Coca-Cola porque ele trabalhava na Coca-Cola, ele era um gerente lá alto. E naquelas conversas, depois, tomando o João... Ó, Coca-Cola, manda umas caixas, porque ele tá falando sobre a Coca-Cola, hein? Aí ele fazia falar, ele sabia da minha formação, eu falei, pô, vamos, quer trabalhar? Pô, tu vai ganhar dinheiro, você tá todo. Falei, fui tentar fazer umas pés. Ele falou, falou tanto, né? Aí fui trabalhar na Coca-Cola, fiquei lá, acho que nove, dez vezes. Mas, assim, a minha vida, procurei fazer o melhor, mas eu sentia muita falta do esporte. Fico, aquilo aí ia ser muito difícil pra mim. Aí voltei à faculdade e daí, mais três anos, eu tava me formando. E nesse meio, fazendo faculdade, foi através do Zico, ela sabia que eu tava, a gente sempre foi muito amigo, né? O Zico sabia que eu já tava perto de terminar a faculdade, porque não tinha nem nada de clube ainda. Aí o Zico falou lá, pô, vou falar pra você no Flamengo. Foi quando, em 88, eu fui, eu ainda tava fazendo faculdade, fui trabalhar no Flamengo, mas que é outra vez mais. Aí comecei minha vida, vou do lado do campo. Japão e em Portugal. É, Portugal. Você moraria de fora de novo, se você recebesse uma proposta, nessa altura da vida, você encararia... Não, mas assim, eu acho assim, a experiência... Pai, não vou, pai. Pensa aqui. Dessa vez, eu não vou. E é você, Cláudia? É a experiência de outras culturas, outras vidas. Você é. Eu não iria. É muito, eu acho muito legal, aprendi muito, muito em Portugal, muito no Japão, mas muito no Japão em relação à cultura. Lá eu percebi o quanto a educação é importante. O respeito ao outro. A vida é, fica fácil por isso, cada um respeita o outro. É sua vez, é sua vez, é minha vez, é minha vez. Se eu, se eu deixei a minha carteira ali, alguém pega, devolve. Essas coisas simples, que é do dia a dia. Parece que é tão pequeno e se reconstruiu tantas vidas. É uma mecânica. É uma mecânica, uma educação desde criança. As crianças, meu colega, você quer me estudar. Lá, eles, desde pequenininhos, eles andam embora para casa, arrumam uma sala, quer dizer... Várias, escolas. Cada um faz sua parte, pequenininho. Você aprende a dar valor a tudo isso. Então, é uma cultura fantástica e com certeza. Moraria. Moraria. Eu, assim... Aí, Japão. O Japão volta, hein? Ei, quem é que desca? O Japão foi um país que me... Os japoneses me recebem muito bem. A cidade de Kashima, então... Teve sempre um carinho muito grande por aquele povo. E, com certeza, o Japão nem pensa. O Japão volta a todo mundo. Vai a família inteira. Vai até os metros. Vai até os metros. Vai até os metros. O Japão volta a todo mundo.